É meio complicado esse assunto, mas vamos falar. E essa discussão agora de que... Pra fazer papel, por exemplo, de um transexual tem que ser um transexual, pra fazer papel de um paralítico tem que ser um paralítico, e assim vai. Você já ouviu esse papo? Já, já. Você concorda com isso? Porque na minha cabeça é um ator, é um ator, cara. Ele tem que... É, eu acho que se houver, no caso daquele Fuja, você assistiu, Run? Sim, sim. A menina é cadeirante. E ela é uma boa, ótima atriz. Aí tudo bem, encontra o encontro das... Cara, eu acho que é muito legal, muito legal, você incluir pessoas que, pô... Você vê o cara que é cadeirante, ou um cara que é realmente cego pra fazer um papel. Inclusive, aí eu vou te dar um exemplo. Dizem que... Você conhece aquela cantora, Acia? Sei, sei, sei. Que usa o cabelo na cara? Ela inventou de ser diretora. E aí ela dirige um filme agora que tá sendo massacrado por todo mundo, porque ela botou aquela menininha que faz os clipes dela pra fazer um personagem... A menina é dançarina, nem sabia que ela era atriz e tal, pra fazer uma personagem que é autista. E, cara, é da maneira mais chula e caricata e desrespeitosa. O filme tá sendo... Mas dizem que o filme é ruim, 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 que dói justamente por isso. Porque ridiculariza. E aí tem essa questão, né? Tipo, pô, até que ponto? Eu não acho... Eu acho que existem atores que não têm esses problemas e que conseguem imprimir isso de maneira competente. Claro, a história do cinema... O Daniel Deleu já fez isso lá naquele filme que você tinha citado. O Stephen Hawking lá... O Al Patino também, no Perfume de Mulher. Ah, o Patino foi premiado, né? Ganhou o Oscar por causa do filme e tal. Não que, né? Tipo, tá metendo o pau no Oscar e você tá falando, porra, ganhou o Oscar. É. Hipócrita, né? Mas... Não, mas acaba sendo um termômetro pra muita coisa, né? E... Só que eu acho que é legal você trazer... Se houver atores que realmente são capacitados. E eu digo mais. Eu acho que, pô, se o cara quer fazer uma coisa legal, ele quer dar espaço pra alguém que tem limitações e que seja deficiente, etc. Pô, por que que não faz um... Sei lá, não paga um curso pra pessoa durante meses, alguns meses, faz ali uma preparação. E aí, assim, se a pessoa realmente tiver potencial após isso... Sim, se não, aí plano B, né? É. Porque, por exemplo, o cara fazer o papel de um transexual. Ele não pode ser um ator fazendo um transexual. Porque falam que é ofensivo. Isso eu não vejo como uma coisa ofensiva. É. Tipo, o próprio Jared Leto fez lá, né? E foi premiado. E fez muito bem. Eu também... Eu não acho que você tem que excluir o cara. Já teve casos de mulher fazendo papel de homem. Homem fazendo papel de mulher e tal. É, mas eu vou te falar. Eu acho muito legal. Tem um filme chileno. Que chama Uma Mulher Fantástica. que é atriz, é trans e o filme foi aplaudido. Foi... Manda bem pra caralho. Em séries tem bastante isso, né? Tem, tem. Eu também não vejo problema, não. Mas colocar isso como uma exigência já me soa como uma... É, não. Eu acho que existem... Cara, eu tô olhando pra uma calcinha ali, tipo... Ah, foi o presente de quem? Do Michael. Do Michael. É, o Michael ontem trouxeram. Tirou até me passando. Tipo, a calcinha ali pendurada. Deixa minha mulher ver. Ela não sabe disso, esse conteúdo. Aliás, cara. Eu tenho desculpa pra tudo, cara. Agora. Só vai tacar aqui. Cara, eu encontrei uma camisinha. É uma bagunça. Não, era lá no meu estúdio que eu trouxe pra cá. É. E tem camisinha lá também. Alguém trouxe. Mas eu acho assim, eu acho que não precisa ser uma exigência. Eu acho que você pode abrir esse leque pra outros atores. Mas eu acho legal incentivar isso. Eu acho legal, pô. Cada vez mais. Acho legal. É que antes a gente tinha o whitewashing, né? Sim, sim. Isso, eu acho legal, pô. Ainda tem, né? É uma coisa que... Ainda tem, né? Ainda tem. Mas, por exemplo, já tem uma preocupação maior. Então, se o filme é um filme oriental, vamos chamar atores orientais. E assim vai e tal. Se você não colocar só o estereótipo do americano bonitão em todo um filme passado na Índia, sei lá, né? Cara, o foda, tem muita gente que fala que isso é mimimi, né? Que é exagero e tal. Mas tem espaço pra todo mundo. E eu acho que existe essa coisa de Hollywood querer só gente branca pra caralho ali, estampado nos postos. Se a galera não reclamar, não vai ter abertura pra outras... Tem que reclamar mesmo. Tem que encher o saco. Tem que criticar e tal. Você vai querer? Pode comer. Aí, já peguei o do mandio. É a sua... É a glicose, né? Que tá... Mas, por exemplo, ninguém reclama do filme do Transformers. Que não é um caminhão realmente fazendo aquilo. Aí eu queria ver. Como é? Cadê o caminhão? O sindicato dos caminhões falando que queremos caminhões. O que é uns caras fazendo caminhão? Fazendo a voz. Quem faz a voz do Optimus Prime? Não é um caminhão. Realmente. Então, meu ponto é só esse. Transcrição e Legendas Pedro Negri